Olha o que eu falei Fechei, agora eu tô fechada Quarta classe, gente Escolhi o vinho australiano porque Eu tô apegada na Na cultura australiana Tô fechada numa cabelinha Vídeo se inscreve Assina o sininho Pra vocês receberem mais notificação Ou que eu vou postar mais vídeo da viagem Bom, agora a gente vai A gente vai dar uma forçada Que que tem aqui, só a viagem 14 horas pra Doha Depois desse voo Ainda vou ter outro voo de 10 horas Também vou mostrar pra vocês Que o avião é diferente E mais Eu gosto de ver o mapa Eu quero saber onde eu tô Porque eu tô achando Essa cidade é muito grande Essa cidade é onde eu tô Só queria ver ali, né? Não, nem uma IDH Acho que eu tô em Belo Horizonte Não sei lá Bom, já que não funcionou Sua viagem Aqui tem os filmes Tá vendo? Olha o tamanho do meu dedo E olha que o meu dedo é grande Chegou meu jantar Meu mec quentíssimo com camarão e salmão O filme que eu escolhi isso tudo A gente não tá nem a meia hora Acho que a gente tá uma meia hora no voo só Ainda tem mais 13 horas E aí eles servem mais coisinhas aqui no kit Tipo pãozinho e tal Um monte de coisa Agora eu vim aqui no banheiro Que eu vou trocar Colocar o pijama Já comi Escovar o dente E colocar o pijama Ó Aqui que eu falei Tem paça de dente Pão de dente Meu pijama tem aqui E eu já volto Pronta pra dormir 200 horas nesse voo Arrume-se comigo Para dormir Arrume-se comigo Estou amando Tá de modo muito lindo Olha esses bens Dá pra ver melhor Tá vendo? Pantuzão Tchau Dormi Ó O vídeo pra ela montar a minha cama Enquanto eu tava lá Ela montou uma caminha ó Pra eu deitar e dormir Pra fazer a cama Eles colocam tipo Um fogo assim Parece um piloto Enfim Vou apagar as luzes E conseguiu Vou apagar Gente Se tiver muito baixo O vídeo É porque avião faz muito barulho Né? Sabe? Ojendo Tem creme de rosto Esse é o lip balm E o kit Aí peguei Isso aqui Mas Tô em dúvida Se eu ainda bebo Mais uma taça de vinho Pra dormir mesmo Eu estou Tento dormir já Gente, vou dormir mesmo Novamente Vou fazer de novo O caixa vai ficar melhor Bom dia Gente, eu dormi muito Muito Acordei achando que já era hora de chegar Ainda faltam 4 horas Eu falo que é longo esse voo É muito longo Muito longo Acho que vou até dormir mais de novo Gente, acabei não dormindo mais Aí pedi meu café da manhã Que é uma panqueca de banana Tem uns pãezinhos Aqui dá pra ver quanto tempo falta ainda Até chegar lá Vai aparecer agora 3 horas e 15 horas E ainda faltam E o filme eu nunca vi, tá? Vamos ver se eu assisto agora o filme Amigos, agora falta de 50 minutos pra pousar E aí eu vim aqui Colocar minha roupinha de volta Ficar pronta Pra ficar 8 horas em conexão Depois pegar mais Um voo de 10 horas É longo, viu? Mas vai parar isso Esse aeroporto é muito chique Muito famoso É um dos maiores do mundo Várias lanjinhas, né? Pra gente fazer câmeras Então tá errado, gente Aí ali em cima tem uma sala VIP Que eu vou mostrar pra vocês Já, já É onde eu tomo banho Onde tem altos conegas Alto rango Chegamos numa parte que eu queria muito mostrar pra vocês Que é Esse aeroporto tem muitas opções de lounges De executivo Enfim, de várias opções de lounges E esse aqui que eu tô É o maiorzão Eu não sei falar Acho que chama Almorjam Não sei falar direito Enfim Você pode entrar numa área Que é escondidinha E tem os chuveiros Que é esse banheiro que eu tô Então, ó Tem tudo Tipo Hidratante Sabanete Aí tem os champuzinhos O chuveirão bem gostoso As toalhas novinhas Tá vendo? E aqui também pra você usar o banheiro Podia tá fechado isso, né? Mas enfim E aí eles também te dão um secador de cabelo Se você pedir Porque eu já pedi várias vezes Toda vez eu venho aqui e tomo banho Então eu tô super acostumada Meu cabelo nem tá sujo Mas eu vou lavar Porque Eu amo tomar banho completo, sabe? Quando eu tomo banho e não lavo o cabelo Eu sinto que sei lá Que eu não tomei banho direito Vou ficar mais esperando várias horas aqui Até no próximo voo Tcharam Ó O secador não fica aqui Você tem que pedir pra moça lá fora Pra ela te dar o secador E aí você consegue secar o cabelo Tá fechado Tá fechado Tá fechado Eu achei muito bem essa coisa Ai não tive paciência de secar tudo Vai ficar assim Botei a mesma roupa Porque não trouxe outra roupa Esqueci Mas tô cheirosa E igual eu dormi de pijama no outro voo Eu nem sujei essa roupa Nem sujei nela Então tá tudo certo Ai agora eu vou jantar no restaurante Maravilhoso aqui no Audi Por que eu to ofegante? Não sei Ó mais uma dica Aqui nesse restaurante Ali na parte das saladas ó Tem um negócio de sushi Você pode pedir sushi tá? Não tem só essas opções quentes não E o meu bom vinho como sempre aí Agora eu vou continuar bebendo vinho Vou ver meus estudos de Barraça Indonésia Pra eu já chegar falando a língua deles né Lembrar tudo que eu estudei esse ano E é isso Eu não vou dormir Porque eu não quero perder meu voo Vou ficar estudando E comendo Bora Nem acredito Que no santo depois desse voo Estarei em Bali Antigamente Esse segundo voo Que é um pouco mais rápido Não era nesse mesmo avião Que tem a cabine Mas agora deram um upgrade Ó vai Agora eu to sentada sem ser na janela E tem uma necessairezinha diferente Na verdade é a mesma coisa do outro Só que veio na necessairezinha bem bonitinha Obrigada Gente eu juro que eu não sou um colo muito mais Existe uma coisa chamada Que eu falo que é moda avião Moda avião Eu simplesmente aceito tudo que me oferece Eu ligo moda avião E aí eu como tudo Eu como um pão Se passar um pão aqui agora no corredor eu vou aceitar Qualquer comida eu aceito Qualquer bebida eu aceito Mas eu sempre falo com a Ana Catarina Ela vem aqui ao modo avião Tipo Aeroporto Voo Eu vou aceitando tudo Ó Esse cardápio tá diferente Ele tem Umas coisas diferentes Que eu to louca pra provar Essa salada de couve com abóbora Meu Deus Abubacate Tomate cereja E isso aqui também ó Tempura de camarão Com Udum Nudel Meu Deus Quero os dois E agora? Os vinhos Acho que são os mesmos do outro voo Não, não são Mas Esse é e esse é Esse aqui tá diferente Gente, sim Eu pedi a salada Mas talvez depois eu peça mais coisa Mas tá uma delícia Quase que eu esqueci de filmar Não escolhi nada pra assistir Então não vou assistir nada pra dormir Eis que a salada não foi o suficiente Aí eu pedi aquele camarão empanado com Os noodles Vou provar agora E depois eu dormi, né gente? Eu sou igual o urso Eu como e duro Bom, gente Esse voo foi igual ao primeiro Eu só comi, coloquei meu pijama, dormi E fui comer de novo agora no final Agora a gente vai pousar Então eu tô mostrando pra vocês Pra não ficar repetindo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Que eu tô voltando Vou mostrar muitas viagens esse ano Beijo Eu tô tentando falar Eu tô precisando ouvir Tchau Tchau Tchau